Música Meu nome é Índia Oliveira, tenho 20 anos e faço saúde na minha terra. Eu sou confiante em mim, eu penso nas melhores coisas assim para eu conseguir acertar o salto. A Ingrid tem uma série de 5 saltos, mas ela tem 4 saltos de atleta top de linha. Então a gente precisa de um quinto salto e esse quinto salto é esse que a gente está preparando na Câmara Elástica. O salto é um triple meio mortal para trás, que ela vai fazer na plataforma de 10 metros. Esse salto é perigoso para machucar as costas. O problema é machucar as costas e ficar parada assim, sem poder treinar. Música Esse salto é para a minha evolução. Eu preciso dele e assim, eu sei, ela também sabe e aí ela fica me cobrando bastante. Eu uso isso muitas vezes até para provocar o atleta. O atleta pode render mais. O atleta não é máquina, é um ser humano. E o lado emocional dele não está legal. Você vê que ele está nervoso, que ele está ansioso. Você sabe que se você cutucar, tocar na ferida dele, mexer com ele assim, para ele se irritar um pouquinho contigo, ele vai crescer. Ele vai te odiar nesse exato momento, mas ele vai lá, vai saltar e vai fazer a parte dele. A gente olha sério, a gente encara, mas encara mesmo, né? Música Meu nome é Giovana Pedroso. Eu tenho 17 anos, eu vou estar participando do maior evento esportivo do mundo. E a minha maior conquista foi, ano passado, no Pan-Americano, quando eu consegui a medalha de prata no sincronizado de 10 metros com a Indy. Música Música A gente fez a escolha da dupla pelo fato de elas terem afinidade e serem compatíveis em termos de força, flexibilidade, caráter, que são meninas difíceis também. Então, todas as características que nos levaram a juntar essa dupla foram características que sabíamos que daria uma química e que nos daria resultado como nos tem dado até agora. Música Música A gente já tinha uma amizade muito forte, então, às vezes, eu sei como ela está estressada, eu sei quando ela está estressada, eu olho e falo, hum, a gente está estressada hoje. Dá para saber, e ela com certeza sabe também como eu estou. Música Agora a gente está abrigada, e aí, mas acontece mesmo, assim, a gente trata agora no profissional, mas nós éramos bem amigas. Música A Ingrid é minha atleta e a Giovanna é atleta do Ali, né, então a gente tem que, eu olho a Ingrid, ele olha o Ali, e depois a gente conversa entre a gente para resolver como a gente vai adaptar uma a outra para dar mais certo. Mesmo trabalhando eu e o Ali, a gente, eu faço o meu ponto, ele faz o ponto dele com a Giovanna, a gente conversa entre a gente, mas a gente também conversa com ela. Música Normal no dia a dia, claro que podem existir atritos, podem existir divergências, faz parte do nosso dia a dia, dia de felicidade, dia de estresse, dias conturbados e de crescer realmente como atleta. Música 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 Música